Arthur se afogou em casa na tarde de ontem. De acordo com relatos da família ao corpo de bombeiros, o acidente teria acontecido em um curto período de tempo, enquanto a mãe da criança arrumava a casa. Foi por volta das 18 horas, mais ou menos aproximadamente nesse horário, quando nós fomos acionados. A mãe estava fazendo a tarefa de casa, uma tarefa rotineira de casa. Um instante que ela tirou a atenção da criança, a criança se afogou. Mas mesmo assim, nossa equipe foi acionada. Porém, nós chegamos ao local, como a viatura da Polícia Civil já havia deslocado com a criança para a UPA, nós fomos até a UPA. No entanto, foi na Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Rio Verde, localizado próximo à casa da família, que Arthur foi atendido em um primeiro momento. Equipes de policiais civis que estavam no local realizaram os procedimentos de primeiros socorros no garoto. E em seguida, o encaminharam até a unidade de pronto atendimento da cidade. Localizado a pouco menos de 700 metros daqui. Por telefone, conversamos com um dos policiais que socorreu a Arthur, ainda nos primeiros minutos do acidente. Nós estávamos em outra diligência e nós vimos uma movimentação anormal. Paramos a viatura, já tinha um pessoal da agência de mobilização de trânsito aqui da cidade, com a senhora, com a criança já desfalecida, desacordada nas mãos. Nós questionamos o que era, ela falou que era um afogamento nisso. Nós pegamos a criança e começamos os procedimentos de reanimação. E como a unidade de pronto atendimento não era tão longe, nós resolvemos já deslocar com ela rapidamente para a unidade de pronto atendimento aqui no centro da cidade. E fomos muito rápido, porque a viatura que nós estávamos tinha sinalização sonora e também as luzes. Imagens internas mostram o desespero da família do menino na chegada ao pronto socorro. Segundo o médico que atendeu a criança, Arthur já chegou ao local sem vida. Ainda assim, os trabalhos de reanimação seguiram por aproximadamente uma hora. A criança chegou para nós em parada cardiorrespiratória, a gente de cara já monitorou ela, deu suporte avançado de vida para ela. O processo inteiro foi mais em torno de uma hora, mas só de compressões, suporte avançado de vida para ela, foram mais de 40 minutos, mas as pupilas dela já não reagiam mais. Mas, infelizmente, avaliou para a sistolia, que é o termo que a gente considera para o batimento cardíaco quando não retorna. O menino se afogou nesta piscina de plástico com menos de 80 centímetros de profundidade. Segundo o corpo de bombeiros e médicos, apesar de a piscina ser pequena e de não estar cheia, o tamanho da criança e o tempo em que ela permaneceu submersa colaboraram para o acidente fatal. Olha, uma piscina é daquelas de plástico, aquelas que é colocada através de suporte e enchida. Então, é uma piscina muito pequena, não é piscina muito grande e não estava tão cheia, mas o suficiente para uma criança não conseguir se levantar, não conseguir se apoiar para levantar. O problema maior talvez foi o tempo, mas assim, a criança chegou já em parada cardíaca, né? Eu acredito que fizemos o tudo possível para ela. A unidade é estruturada para dar todo esse suporte aí, mas o negócio foi o tempo mesmo, né? O velório deve acontecer durante toda a quarta-feira. A família é natural de São Paulo. Ainda não há informações do local de sepultamento.